Ah, aquela cagadinha gostosa, cara! E a cadeira gamer? Vem ou não vem? Tá foda ficar sentado nisso, hein? Ou é nessa ou é nessa aqui, que só tem um braço e tá toda à toa. Pô galera, vou falar uma parada aqui. Uma pena eu ter perdido o patrocínio da Army, cara, eles têm umas roupas muito maneiras. Tipo essa roupa que eu tô usando aqui hoje, essa regata e essa bermuda. Pô, bermuda de moletom, larguinha. Demorei até achar uma bermuda assim, porque no site deles a maioria das bermudas é agarradinha, em estilo ucariano, e eu não gosto, tá ligado? Então pô, achei essa aqui de moletom agora, pedi duas, eu recebi duas dessas e duas camisas dessas. Cara, uma pena ter perdido o patrocínio, porque eles têm umas roupas muito legais, muito legais mesmo. Só que, pô, você ter patrocínio vivendo de internet assim é muito complicado, porque tudo depende do quanto você vende, né cara? E não tem como você obrigar as pessoas a comprarem. Então se torna uma coisa difícil, porque... Como eu vou obrigar vocês a comprarem uma parada? O cupom tá ali, a divulgação tá ali, compra quem tiver interesse e quem puder, obviamente. Pai imbecil, filha da puta. Pô, maior galho aqui na rua, o cara vendo e ele demora a passar pra eu ir. Mas enfim, é difícil né, esse lance de patrocínio assim, por isso. Maior bad. Mas espero que em breve eu consiga ter um novo patrocinador aí, de investimento. Tô pensando em trocar uma ideia com o Lucas Lobianco da Metamorfose Brasil, porque as roupas são, pô, bem mais baratas, acredito que seja mais tranquilo pra... pra galera que me segue poder comprar, né? Acredito que vai ter um... Acredito que teria um retorno muito bom. Tô cansado de segurar o telefone, hein? Já tá no pump o ombro aqui já. E hoje o treino é de... Quadrizebes. Foda-se. Quadrizebes de glúte. Até daqui a pouquinho. Beijo pra vocês. Peço desculpa a vocês, mas o Renato não pagou o ar-condicionado. Então os caras não vieram instalar. Por isso tá esse barulho de ventilador insuportável. Então, primeiro exercício do Igor, agachamento livre. Lembrando que ele chegou, fez a mobilização, a mobilidade, né? É, alongamento e tal. Então isso aí, ó. A cadeia posterior dele já tá cedendo bem ao movimento. Já tá com uma elasticidade boa, tá? Você vê que ele tá descendo até quase 90 graus. E a pelve dele... O quadril dele não tá fazendo aquela... Né? Aquele... Aquele fenômeno que a gente chama de... É... Retroversão, né? Que é o cozinho entrar pra dentro. Isso, eu fiz uma série. Com essa carga, com aquele limitador ali. O limitador eu uso, cara. Justamente pra ele me mostrar até onde eu consigo ir com uma amplitude boa. Daí eu vou abaixando uns pouquinhos e vou vendo onde eu consigo chegar. Quando eu acho o ponto exato ali, o ponto ótimo de amplitude, de movimento. Aí eu vou e tento aumentar a carga. Primeira série eu fiz com 15. Acho que eu fiz duas com 15. Na verdade, uma só com 15. Depois eu fui e botei essa aí, ó. 20 de cada lado, mais a barra. Deve ter no total aí 60 kg. Essa barra é aquela olímpica do crossfit. Então ela pesa uns 20, ó. O movimento ainda tá bom. Tá vendo? Se você observar ali a lombar, ó. Tá com a curvatura legal. Ó. Tá bem maneiro o movimento. Fazendo o bracing, ó. Uma hora de descer. Estufando o peito, olhando pra cima, prendendo o ar. Dentro do seu pulmão, ó. Pra poder descer e fazer um belo vídeo pra depois postar no YouTube. Exatamente, Valdemar. Gostou do agachamento? Eu quero ver você descendo mais a fundo. Mas o movimento está melhorando bastante. Parabéns, professor Igor. Pô, isso aí eu evoluí só com... Basicamente um mês e uma semana. Fazendo alongamento. Olha o dono da academia aí, o Dilson. Salve pro Dilson. É... Isso aí, cara. Essa mobilidade eu ganhei, né? Eu fui melhorando. Só fazendo treino de mobilidade todos os dias. Pelo menos 15 minutinhos. E alongamento. Esse é o segundo exercício. É um exercício muito foda pra você que quer igualar as forças. Ainda não, Rubens. Com certeza, cara. Você quer igualar as forças entre a sua perna direita e a perna esquerda. Exercícios unilaterais serão excelentes. Ainda mais se você for atleta ou gostar de praticar algum esporte coletivo ou individual. Que não seja o bodybuilding. Algum esporte que dependa de força dos seus membros inferiores. Exemplo, Igor gosta de jogar basquete. Pra ele é um excelente exercício, cara. Que ele vai igualar as forças nas pernas. Por exemplo, ele usa a perna esquerda pra fazer bandeja, né? Ele faz bandeja com a mão direita. Então a perna esquerda é a que faz a força pra cima, tá? Pra ele saltar. A perna direita dele, consequentemente, vai ser mais fraca. Porque ele não usa tanto. Exatamente. Por isso que eu tô fazendo aí, ó. De oito a dez repetições com cada perna. Essa carga é de 16 quilos. Eu fiz duas... Eu fiz uma série sem carga. Aí a segunda com 12. E a terceira e a quarta com 16. Pega bastante o quadríceps. Um excelente exercício pra vocês fazerem. E trabalha muito o glúteo também. Justamente pela questão do ângulo de flexão do quadril. O glúteo é extremamente solicitado. Agora a cadeira extensora que meu pai fez, ó. Olha lá. Que beleza. Velho, você não vai acreditar. Esse braço da cadeira que segura ali a almofada onde tá o pé do Igor. Meu pai pegou de uma panela de algodão doce. Se você quer saber. Do Tião, que era o rapaz que vendia algodão doce na praça. No centro de Ribeirão Preto. Tava devendo um cascalho ao meu pai. Para não comer o cara na porrada. Ele foi lá e pegou a carrocinha dele de algodão doce. E fez essa máquina. Sensacional. Inclusive meu pai se arrepende disso hoje. Que ele se tornou um rapaz muito mais pacífico. Mas na época ele era pit boy. Andava com o Ricardo Arona, o Belforce. Esse cara aqui. Isso é um porradeiro pra caralho. Meu pai achava que era porradeiro também. Aí ele tinha essas atitudes meio assim. Mas hoje em dia é um senhor da paz. Quantas séries na extensora fera Igor? Cara, na extensora foram quatro séries. Fazendo a progressão de carga. Primeira série. Ela fazendo a cara do core dela. Ele faz a cara do core dela sempre. É muito bom. Foi mal. Foi mal, foi mal. Então eu fiz uma progressão de carga. Comecei mais leve. Depois na última foi a série mais pesada. Isso é excelente. Pra você que tá em casa assistindo esse vídeo. Experimentar fazer. Ao invés de chegar e já botar a carga que você faz. Força pra caralho. Vai aumentando aos poucos. Faz uma, duas séries pra aquecer. Vai fazendo uma pirâmide crescente. Aumentando a carga. Até chegar na carga ideal de trabalho. Que foi o que Igor fez. É o que ele faz sempre. Nos treinos dele. Sacou Big? Excelente treino Igor. Tamo junto. Foi quatro séries. Três exercícios. Né? Isso aí. Foram quatro exercícios. Na verdade três exercícios. Quatro séries em cada um. Perfeito Jorlan. Isso aí. Cansativo hein galera. Treinão de perna. Depois trinta e cinco minutos de aeróbio na esteira. E agora aula de bateria. Não vou filmar a aula né. Que pô. Acho que vai ser mais chato pra vocês. Mas se vocês quiserem. Deixa aí nos comentários. Que qualquer dia. Eu filmo a aula pra vocês verem como é que é. Valeu? Mortaço. E não consegui achar a minha barrinha da bold que eu trouxe. Deve ter caído em algum lugar essa porra. Tô cheio de fome mano. É isso que temos pra hoje meu amigo. Eu espero que você tenha gostado. Tem mó galera aqui que curte muito esse estilo de vídeo né. De vlog. De treino. De informação. E o escambau a quatro. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo. Amanhã provavelmente vai ter vídeo novo aqui no canal também. Obrigado vocês por assistirem. Não esquece de deixar o like. Não esquece de deixar um comentário também. Manda esse vídeo pra alguém. Me ajuda a melhorar o engajamento aqui do canal. Valeu? Pô. Tamo junto. Bye. Ah. Lembrar vocês. Cupom Igor Fina no site da Dr. Peanut. Da Bold Snacks. Da Oficial Farm. Tá? E agora eu tenho um parceiro novo. Que é a Casal Monstro Suplementos. Se você entrar no site da Casal Monstro Suplementos. Fizer a sua compra e falar que você chegou através de mim. Tá? Você vai ganhar com certeza um brinde muito foda. Porque eles dão brinde pra quem é meu seguidor. Valeu? Infelizmente eu acho que eles só conseguem entregar por enquanto no Rio de Janeiro. Mas se Deus quiser eles vão expandir esse bagulho aí. Valeu? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Um grande abraço.